Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Auxílio doença para trabalhador com pressão alta. Veja quando isso é possível. Você está no canal Fênix de Informação. Eu sou o professor Walter Júnior. Com este vídeo nós vamos atender alguns amigos que entraram em contato com o nosso canal. Trabalhadores com pressão alta podem pedir o auxílio doença. É sobre este assunto que vamos falar neste vídeo. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pode conceder este benefício, o auxílio doença, para portadores de hipertensão arterial. Então a resposta é sim. A hipertensão arterial é uma doença crônica que afeta 30% dos brasileiros. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, SBC. A condição tem tratamento medicamentoso e também tratamento não medicamentoso. Porém, algumas vezes pode comprometer o desempenho profissional do trabalhador. A pressão alta leva milhares de brasileiros a entrarem com o pedido do auxílio doença ao INSS. E na maioria das vezes este pedido é negado pelo INSS. Entretanto, dependendo da condição do cidadão, é possível conseguir o benefício. O auxílio pode ser concedido pelo INSS nos casos em que o trabalhador precisa de algum tratamento específico ou ainda quando o INSS entende que a condição pode desenvolver problemas no coração que podem acarretar em cirurgia. E quem pode solicitar este auxílio doença? Para quem se enquadra em uma das situações acima, é necessário cumprir outras exigências antes de dar entrada no auxílio doença. Uma das mais importantes é ter contribuído com o INSS por pelo menos 12 meses antes do pedido. O passo seguinte é reunir a documentação exigida como documento de identificação com foto, CPF, carteira de trabalho, carnês de contribuição e outros comprovantes de contribuição, documentos médicos decorrentes de seu tratamento, declaração assinada pelo empregador, entre outros. Então, para os amigos que nos perguntaram, o trabalhador que sofre de pressão alta à hipertensão, pode sim solicitar e conseguir o seu afastamento através do auxílio doença. É necessário que o cidadão se enquadre nesses requisitos que falamos anteriormente. Auxílio doença para trabalhador com pressão alta é possível, mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado, 21 de agosto de 2021. Muito obrigado a todos. Auxílio doença para trabalhador com pressão alta é possível, Auxílio doença para trabalhadora com pressão alta é possível,